Mas como iriam? Saudação, Motum Baxé. Sempre venho falando que tão importante quanto você fazer um trabalho, independente de ser de amarração, de abertura de caminho, do que for na tua vida, é importante consultar os oráculos. Pois é eles que vão dizer se o seu trabalho está indo certo ou se não está. Se está faltando alguma coisa ou que tem que ser colocado a mais no trabalho. É o oráculo quem vai determinar em que nível você está de tão fácil conseguir ou não o resultado. Por isso é muito importante manter as consultas com quem você fez o trabalho. Não adianta você fazer o trabalho com a pessoa e mandar fazer com outra pessoa a consulta. Então isso é para que você entenda que o jogo, o Búzios ou o Tarot é o que vai falar, é o que as entidades vão falar através deles, o que você tem que fazer no teu trabalho. Se o teu trabalho está alcançando sucesso, se não está. Por isso, por isso, quem está em trabalho aqui comigo na casa, ou quem, enfim, está chegando agora, durante agora, esse mês agora de junho, durante esse mês de junho agora, quem fizer a consulta aqui com o Diego, através do meu canal aqui, através da Confissões do Macumbeiro, quem me procurar aqui na minha casa, vai estar pagando as consultas apenas R$100. válido somente agora para esse mês de junho, tá bom? Então você que quer fazer uma consulta com a minha casa, com a minha linha, enfim, você que às vezes está chegando agora, tem curiosidade de saber como é a minha forma de trabalhar, é a tua oportunidade. Quem já está em trabalho, quem já está em serviço, também à vontade, tá bom? Então fica aí este valor, o valor de consulta, para você que quer uma consulta aqui com a minha casa, com o meu axé, com o meu ilê, para saber um pouco mais, quem sabe, sobre a tua vida, sobre o teu futuro, tá? Então, pergunta por... As consultas são por chamada de áudio, de áudio aí até 15, 20 minutos, o tempo suficiente, ou se às vezes você não tem tempo, só enviar aí por escrito aí umas 3, 4 perguntinhas, que a gente vai jogar e te mandar o áudio respondendo aí, conforme for melhor para você. Axé!